mobassa dia 21 de abril de 2020 esse é o açude situado no sítio fortuna fica no leito do riacho cangati que nasce na região do distrito que leva o mesmo nome mais precisamente na localidade de cajazeiras dos ilvos esse assunto está situado aproximadamente 14 quilômetros da cidade de mobassa veja aí por onde nasce e corre o riacho cangati nasce lá próxima a serra roxa município de copiara percorre aquela localidade de cajazeiras dos ilvos chega a barragem na sede do distrito cangati de lá segue para o sítio chapada cangati debaixo de lá para o sítio fortuna após passar pela sangria do açude da fortuna ele segue para encontrar com o rio banaboiu lá no sítio caldeirão lá embaixo próximo ao município de piquet carneiro o açude da fortuna convém lembrar que foi de fundamental importância para a cidade de mobassa no ano de 1993 foi um ano de estiagem e acho cangati estou apaixonado por ti dois anos antes da inauguração do açude será fim dias naquela época não existia recurso não existiam recursos a percuração de poços como as que existem hoje era muito muito raro não era levado tão a sério então a cidade naquele ano foi de socorrido pelos carros pipas transportava água desse assunto para a cidade por esse ângulo aqui não dá pra ver é algo que fosse uma filmagem através de um drone que pudesse pegar todo ano aqui não pega nem um por cento da extensão do açude em si um detalhe importante observar por ocasião da restauração da CEL60 do Instituto Escombatso Capiário o engenheiro confundiu aqui o nome do riacho botou o riacho canzoim canzoim na verdade fica na região da carnaúba nessa parte da sangria do açude a fortuna em 2018 se fizeram elevar a altura da parede na alvenaria aumentar a capacidade obviamente né o que fez com que não sangrasse naquele ano 2018 ele sangrou em conteúdo menor em 2019 esse ano é só alegria e é só alegria e é só alegria Obrigado.